Fala, meus amiguinhos do FootClips, muito bem-vindos ao canal, meu nome é Paulinho Filho e no vídeo de hoje a gente vai ver um corte do Charla Podcast, vou até dar meu like aqui Edmundo no primeiro rebaixamento do Vasco, se não estou enganado, foi em 2008 E aí eu fiquei curioso para ver quem falou sobre isso, o que foi falado e a gente vai ver essa brincadeira juntos aí, deixa eu só trocar de tela aqui Vamos para o vídeo então, 3, 2, 1 Lau Eu queria que você falasse sobre isso assim também, porque como você disse, nos últimos anos até por conta dos rebaixamentos do Vasco, a galera acha que o Vasco tem um tamanho às vezes que não tem, né irmão, o Vasco é gigantesco, o Vasco é um dos maiores clubes do mundo em termos de torcida e tal, de tradição, a história talvez mais bonita, uma das mais bonitas de futebol brasileiro Porra, isso aí é uma parada foda mesmo, o Vasco rebaixado várias vezes é um clube gigantesco, gigantesco Coitado aí do clube aí sofrendo com a má administração Acho que é um absurdo aí, eu acho que como todo clube gigante do Brasil tem que voltar para o lugar seu de direito, né O Vasco é um clube gigante que tem que ocupar esse lugar de gigante aí na elite do futebol brasileiro Passou da hora já Maior esculacho essa parada Tem muito jogador que torce para o Vasco, sim? Muito jogador, muito, muito, porque cara, se você for ver nos anos, eu nasci em 89 É E jogadores um pouco mais velhos que eu, cara, o Vasco, nessa época, quando a gente começou a se entender por gente com 5 anos, 6 anos, 7 anos Começou naquela fase de... Porra, o Vasco com o Edmundo em 97 Ganhou e depois aquela em 98 foi na Libertadores E depois, pô, eu morei na arquibancada de São Januário Então eu via, eu via, eu via a partir dos meus 11 anos ali Um Vasco jogar com... Eu ia todo jogo Ficava na Força Jovem, o caramba, era a Gandula E ficava vendo, pô, Jorginho, Romário, Juninho Paulista, Pernambucano Era uma seleção O Elton no gol, o Mauro Galvão na zaga Porra, você ficava vendo aquilo ali e falava Maluco, o Mauro Galvão jogou o fino da bola Fino da bola Quando ele tava no Vasco, ele já tava com seus 30 e tal, sei lá, 38, 36 anos Já era já um veterano, pô, Mauro, isso é, tamo falando de 97 Mauro Galvão é um zagueiro que é do, tipo, do final dos anos 80 Talvez ali É, é, cara Mauro Galvão jogou muita bola Muita bola na carreira Era um zagueiro extremamente técnico Mauro Galvão não era de ficar batendo, sendo expulso De agredir ninguém Mauro Galvão, cara, Mauro Galvão jogava muita bola Pelo amor de Deus Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar Na minha vida Foi Mauro Galvão Nossa, como jogava bola Fala cara, meu irmão E o Vasco cresceu muito nessa época Ganhou a Mercosul, ganhou o João Avelange Avelange, a Libertador E aí o Vasco sempre foi muito gigante Só que chegou em, se eu não me engano, 2008 Foi quando a gente caiu a primeira vez Eu tava no profissional, mas tinha acabado de... Em setembro eu quebrei meu quinto metatássico Saí e não voltei mais E foi triste pra mim ver Da fisioterapia, moleque novo O Vasco caindo pra segunda divisão, sabe Mas aquele ano aconteceu muitos erros E o nosso político também É, muitos erros Foi nessa... Muitos erros que acabaram... Acabaram trazendo muito problema pro clube Muitos erros internos também Muito problema interno A galera não fala muito não Porque ninguém gosta de falar Mas como eu falei, eu não tenho muita palpa na língua Teve muito erro ali Que, um exemplo De ter trago o Edmundo naquela época Não foi um bom investimento Já no final da carreira Já no final da carreira E ele criou muito problema dentro do clube É Muito, 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 sabe Então desestruturou muito a galera que jogava jovens como eu Outros jovens Galera... Pô, era complicado, sabe Jogar ali com ele Então acabou trazendo... Pô, ele teve problema com o Moraes E o Moraes teve problema com o Madison Comigo Enfim, uma série de jogadores que... E quando você tem um líder Que ele é um líder E que um líder... As pessoas olham pro líder e falam Pô, não... Cara, a galera que tá atrás Não vai acontecer as coisas E acabou que teve um ano trágico Porque, pô, o Vasco cair Foi uma tragédia Depois as pessoas começaram a tomar isso como normal E não é normal Normalizar o rebaixamento É Foram três Três e uma permanência Não é normal o Vasco cair Mas em 2008 foi uma loucura Porque foi o primeiro E o Vasco sempre foi um gigante A cena da Marquise E aí o que aconteceu? O Pedrinho tava no elenco Teve isso mesmo Nesse primeiro rebaixamento do Vasco Teve um cara que... Que subiu na Marquise lá de São Januário Ficou ameaçando se jogar Tá certo que ele não ia se jogar, né? Quem... Quer se jogar Não fica... Fazendo aquilo lá, né? Mas o sujeito ameaçou Falou que ia se jogar Se matar Isso aqui Uma doideira Siniste isso aí Ele falando Eu nunca tinha escutado ninguém Falando desse jeito aí do Edmundo, não A gente sabe que o Edmundo é aquele tipo, né? Que... Dá vaidade de tomar conta, etc Mas... Eu não sabia que ele tinha sido um líder desagregador Em 2008 Que contribuiu Pra... Desagregar ali o... O... O grupo E... Acabar culminando nesse rebaixamento do Vasco aí Lógico que a culpa não é só dele, né? Mas eu não sabia que ele tinha uma parcela de culpa Tão importante Nesse primeiro rebaixamento do Vasco aí Que é o mais emblemático, no caso Quando ele chegou no final Pedrinho e sensacional Não só como jogador Mas pessoa Pô, Pedrinho Tentando ajudar de qualquer jeito Sensacional É, ele nem jogou muito Tava ali mais pra tentar colocar a galera pra cima Mas não teve jeito Foi triste pra mim Foi muito ruim Eu como vascaíno Ver de perto aquilo acontecendo Triste Só que as pessoas de fora Não entendem muito o que acontece Sabe? E infelizmente, cara Torcedor Ele tem uma algo que Que... Que... Que é... Ele fecha o olho pra coisas que não deveriam fechar A pessoa é ídola A pessoa é isso Aquilo Tá, mas Se não ajudou Não ajudou Se não foi o... Não fez a diferença Não fez E a galera fechava muito o olho pra isso E muita gente Não sabia do que acontecia lá internamente Só que Como eu te falei Teve esses problemas aí Que prejudicou muito o Vasco Naquele ano, sabe? E aí o final disso é Foi a mudança da presidência Com aquela briga toda De quem saiu prejudicava Quem tava Que era o Dinamite que entrou Eles faziam de tudo Pra criar um ambiente ruim Né? Porque o Orico tava há anos É Então Foi uma junção de tudo Que acabou fazendo com que o Vasco Não rolava grana, né? Ninguém recebia Não, até que Cara, essa questão de salário As pessoas não entendem, cara Assim A gente como profissional A gente Por mais que a gente não receba, cara Isso não muda Pelo menos eu vou dizer Quem é profissional Isso não muda em nada A disposição A disposição Porque, cara Independente do dinheiro Tá a sua imagem Sim Você não quer ter a imagem ruim Você não quer Acordar e ligar a televisão No outro dia E tá lá o neto Falando mal de você Descendo a mamona A mamona Tudo quer Então você vai jogar Pela tua imagem Você vai jogar pela tua família A questão do dinheiro é bom E é o teu trabalho Você merece Todo A Bíblia mesmo fala Que todo trabalhador É digno do seu salário Então você deve receber Mas isso não vai fazer A diferença E naquela época Eu acho que o problema Não foi questão do salário Mas nem desconcentra, Souza Mesmo que você tá ali Pô Não quero saber Pelo menos eu Vou falar por mim Não desconcentra Agora Existem jogadores Um exemplo Se eu vou falar de jogadores Que não guardam dinheiro Jogadores que gastam tudo Jogadores que ficam devendo Tem porção aí Que faz jogos Que perde dinheiro E tem que pagar Aí quando o cara não recebe O cara fica desesperado Então eu não vou poder falar por eles Então eu não vou poder falar por eles Mas quando a gente fala de performance Se for falar de performance Não altera Não altera Porque isso Senão você não é um atleta de futebol Você não é jogador de futebol Você tá ali É um mercenário Para mudar a sua forma de jogar Por causa do dinheiro que você recebe Então eu acho que o problema é o maior Em 2008 foi a questão do ambiente do clube Que ficou muito, muito ruim É isso, cara E todo time grande que cai Tem uma série de Não é uma coisa só De questões, Alô É, que a galera de fora não sabe Acha que é só técnica e campo ali Não, não Tem muita coisa nos treinamentos Que do ambiente, vestiário, concentração Que quando não acontece É muito ruim de dar certo Bom Eu realmente não sabia que o Edmundo Tinha esse papel Meio ruim até No primeiro rebaixamento do Vasco Eu achava que ele tinha tentado Dar o máximo dele E não conseguiu Porque ele já estava em fim de carreira Já era um jogador realmente Bem mais veterano Que já não tinha aquela força física De outrora Já não vivia o melhor dos seus dias E foi realmente esclarecedor Ver aí Esse vídeo Esse relato aí Do Souza E até Estava conferindo se eu dei o like no vídeo E Doideira Você vai caindo aí Deixa um comentário aí Se você sabia que O Edmundo tinha tido esse papel ruim Nesse primeiro rebaixamento do Vasco E deixa um comentário também A respeito do que você está achando do clube agora E Se você está vendo Perspectiva boa de sucesso De subir esse ano Deixa um comentário aí Deixa eu trocar de tela aqui Então é isso O vídeo de hoje foi esse Eu vou ficando por aqui Como eu já falei Comente Eu espero que você tenha gostado do vídeo Um grande abraço para todo mundo Fique todo mundo na paz E fui É muito louco Estub Recuperindo